Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz Um chimarrão de saudades, daqueles de capataz A paisagem está mais quieta, o silêncio mais profundo Uma testa mais amargo e o amor maior que o mundo Restaram raios de sol, sobre o chapéu e a melena Brotou este canto triste de saudades da morena Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz Um chimarrão de saudades, daqueles de capataz O verde passo dos cantos, me lembra os olhos teus Uma tristeza infinita, que sobrou do nosso adeus O lobuno está mais manso, parecendo compreender Que a distância muitas vezes aumenta O nosso sofrer, restou um brilho nos olhos Uma paisagem interior, esta milonga sofrida Tão linda como uma flor Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz Um chimarrão de saudades, daqueles de capataz O verde passo dos cantos, relembram os olhos teus Uma tristeza infinita, que sobrou do nosso adeus Tu és dessas mulheres que a gente ama em segredo Por medo de machucar Os caminhos não tem culpa De ida e volta, eles são Me perco no corredor de alma e coração Os caminhos se alongam Quando esta milonga eu canto Num jeitito fronteiriço que cala a voz do meu pranto Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz Um chimarrão de saudades, daqueles de capataz O verde passo dos campos, relembram os olhos teus Uma tristeza infinita, que sobrou do nosso adeus Meus sonhos galopam ventos, meus versos tropeiam paz Um chimarrão de saudades, daqueles de capataz O verde passo dos campos, relembram os olhos teus Uma tristeza infinita, que sobrou do nosso adeus Um chimarrão de saudades, daqueles de capataz